Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020. Retornando para comentar o Karatê Masculino, categoria acima de 75 quilos, na divisão Kumite, que são os combates, analisando o ciclo olímpico de 2016 a 2021 e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio para essas provas. No Kumite a disputa é de 3 minutos e o atleta que atinge 8 pontos de diferença em relação ao adversário já vence o combate. Se ocorre um empate entre os competidores, o que marcou o primeiro ponto é o vencedor e 4 advertências pode causar a desclassificação do Karateka. Bem, em 2016, essa categoria acima de 75 quilos, na verdade, engloba os competidores da categoria até 84 quilos e acima de 84 quilos, que são as disputas normais do Karatê. Entretanto, para adaptar ao programa olímpico, ao formato olímpico, foram colocadas e disponibilizadas apenas 3 divisões de peso, sendo que normalmente são realizadas competições em 5 divisões. Portanto, a categoria até 84 quilos e acima de 84 quilos entra nessa divisão acima de 75. E abaixo de 75, o limite de 75, é uma categoria própria e é a única categoria do Karatê que não foi alterada para se adequar ao modelo olímpico. Em 2016, o campeonato mundial, na divisão 84 quilos, foi vencido pelo japonês, o Ryutaro Araga, que derrotou a zero, o Ayhan Mamayef, que ficou com a medalha de prata. E o iraniano, o Zabiolá Pouchab e o francês Kenji Grillon, ficaram com as medalhas de bronze. A Venezuela ficou na quinta posição, ao lado da Geórgia, a Geórgia com o grande Godita Arcânia, e Bielorrússia e a Argentina ficaram com a sétima posição. Na categoria acima de 84 quilos, já predominou o iraniano Sajad Gangesadé, derrotando o marroquino Ashraf Ucheni na final, enquanto que Croácia, com o Antio Lokidesit e Kosovo, com o Herolim de Michevic, ficaram com as medalhas de bronze. A Bósnia conseguiu um quinto lugar, ao lado da Bielorrússia, enquanto que Macau e Quirguistão ficaram com a sétima posição. Nos campeonatos continentais, o campeonato europeu, na divisão 84 quilos, teve a vitória do turco, o Ugur Akhtaz, à frente do representante da Macedônia, o Berati Jakubi, e o russo Denis Senko, Denis Desenko, e o holandês Timothy Peterson, ficaram com as medalhas de bronze. Já na categoria acima de 84 quilos, a vitória do italiano Simone Marino, derrotando um turco na final, o Enes Erkan, sendo que o Servi, o Bitevich, o Azer e a Tamov, ficaram com as medalhas de bronze. Já na Ásia, o Japão venceu a divisão 84 quilos, com o Mazaiya Ishizuka, derrotou na final, o Danyar Yudachov, do Cazaquistão, e o Irã, com o Medi Hodabahishi, e o Kirguiz, o Janzali Abasov, ficaram com as medalhas de bronze. Na divisão acima de 84 quilos, o saudita, o Tareg Hamet, derrotou o grande Sajjad Gangesadé, do Irã, enquanto que Macau e China ficaram com as medalhas de bronze. Já no torneio pan-americano, a nível pan-americano, os 84 quilos tiveram a vitória do Jorge Pérez, da República Dominicana, derrotando o Valera, da Venezuela, Estados Unidos e Cuba, ficaram com as medalhas de bronze. E na divisão acima de 84 quilos, o Daniel Gaisinski, do Canadá, foi campeão em cima do Lázaro Chapman, de Cuba. E o norte-americano, o Brian Earley e o Wellington Barbosa, do Brasil, dividiram as medalhas de bronze. Em 2018, o campeonato mundial teve a vitória, na divisão 84 quilos, teve a vitória do Ivan Kibesic, da Croácia, derrotou o Valery Tchobotar, da Ucrânia, na final. E o Zabiolá, por chave, do Irã, foi o medalhista de bronze, junto com o turco, o Ugor Aktas. O Daniel Yudachev, do Cazaquistão, ficou na quinta posição, junto com o Anton Issacal, da Bielorrússia. E o Senegal, com o Abdullah Hadzissé, ficou em sétimo lugar, junto com o Michel Corbalan, da Dinamarca. E já na divisão, acima de 84 quilos, o alemão, Jonathan Horn, derrotou o iraniano Sajjad Gandzadé, enquanto que o espanhol, Babacar Seksarro, e o turco, Alparslan, Yamanoglu, ficaram com as medalhas de bronze. Felipe Reis, de Portugal, foi o quinto colocado, junto com o russo, Alexander Pichénitsin. E o Angelo Kivesic, da Croácia, ficou em sétimo lugar, junto com o norte-americano, Brian Peer. Já nos campeonatos continentais, o Michele Martina, da Itália, foi o campeão na divisão dos 84 quilos, derrotando o Ivan Kivesic, campeão mundial, e o Helio Hernandes, de Portugal, junto com o Goractaz, dividiram as medalhas de bronze. E na divisão, acima de 84 quilos, o Bosme, o Ivan Klepich, derrotou o Chahin Atamov, do Azerbaijão, na final, deixando as medalhas de bronze, com o holandês, o Lard, e o Georgiano Arcania. No continente asiático, o japonês, o Ryotaro Araga, venceu na divisão dos 84 quilos, superando o Mahimuth Sajjanda, da Jordânia, na final, e o Hoda Bahrishi, do Irã, e o Al-Nashiri, da Arábia Saudita, foram os medalhistas de bronze. E na divisão, acima de 84 quilos, vitória do Irã, com o Salé Abazari, derrotando o japonês Kagawa, com o Tailândia e a Arábia Saudita, a Arábia Saudita do Tareg Hamet, ficaram com as medalhas de bronze. No torneio, aqui no continente americano, o Maxime Olivier Rives, do Canadá, venceu a divisão de 84 quilos, superando o brasileiro Kaique Rodrigues, enquanto que o Brian Ear, dos Estados Unidos, na divisão acima dos 84 quilos, superou o chileno Rojas, deixando o cubano, o Lázaro Chapman e o Daniel Eysinski, do Canadá, com as medalhas de bronze. Nos jogos asiáticos, na divisão 84 quilos, a vitória do rio Taro Araga, do Japão, à frente do Kwaitiano, a Himad Al-Nesfé, enquanto que o iraniano, o Zabihola Purshaip e o Wu Shunwei, de Taipei, ficaram com as medalhas de bronze. O Mahimuth Sajjanda, a Jordânia, ficou na quinta posição. E na divisão acima, de 84 quilos, o Sajjad Kanjadé, do Irã, derrotou o vietnamita, o Ngui Minfung, e o Tareg Hamet, da Arábia Saudita, e o Kazak Danyar Yudashev, ficaram com as medalhas de bronze. Nenhum japonês aí presente no pódio. O Adilete Shadikanov, do Perguistão, foi o quinto lugar. Jordânia, Palestina, aparecendo em sétimo lugar, junto com o Afeganistão. Em 2019, os campeonatos continentais, no campeonato europeu, a vitória do turco, Kugur Akhtaz, na divisão 84 quilos, à frente do Issacal, da Bielorússia, e na medalha de bronze, o croata Ivan Kivesic, e o Montenegrino, Nikola Malovic. E na divisão acima de 84 quilos, a vitória do alemão, Jonathan Horn, derrotando o Sérvios, Lobodan Bitevic, e o Angelo Kivesic, da Croácia, ficando com a medalha de bronze, junto com as irmã Gurbani, do Azerbaijão. No continente asiático, o Zabiholá Porcheib, do Irã, foi campeão à frente do Mahimud Sajjana, na divisão até 84 quilos, com o Kuwait e o japonês, o Hiltar Waraga, ficando apenas com a medalha de bronze, uma grande surpresa. E na divisão acima de 84 quilos, o Tareg Hamet, da Arábia Saudita, superou o japonês Kagawa, e o iraniano, o Gandhi Zadé, ficou apenas com a medalha de bronze, ao lado do tailandês, o Kangthong, que é Barat Kangthong. No continente americano, o Rubem Enawamu, da Colômbia, foi o campeão na divisão dos 84 quilos, e o cubano, o Lázaro Chapman, venceu na divisão acima de 84 quilos. Nos jogos europeus, 84 quilos, o Ivan Kivesic, da Croácia, superando o Goraktas, da Turquia, na final, e as medalhas de bronze, com o Valerite Obotar, da Ucrânia, e o Michele Martina, da Itália. Bielorrússia, Kosovo, França e o Montenegro, ficaram com as demais posições. E na divisão acima de 84 quilos, a grande vitória do Asimã Gurbani, do Azerbaijão, deixando o Ângelo Kivesic, da Croácia, com a medalha de prata, e o Godita Arcania, da Geórgia, e o Jonathan Horn, da Alemanha, que já foi campeão mundial, ficaram limitados apenas à medalha de bronze. Turquia e Sérvia ficaram com o quinto lugar, e o oitavo e o sétimo lugar, com Holanda e Bielorrússia. Nos jogos pan-americanos, 84 quilos, o Carlos Sinisterra, da Colômbia, sagrou-se campeão, à frente do norte-americano Madani, o mexicano Cuevas e o venezuelano Valera, ficaram com as medalhas de bronze. E na divisão acima de 84 quilos, o Brian Ear, dos Estados Unidos, batendo o Daniel Geisinski, do Canadá, na final, com o Chile e Colômbia, ficando com as medalhas de bronze. Nos jogos africanos, a vitória dos 84 quilos, do Tamer Slimani, da Tunísia. E na divisão, acima de 84 quilos, o marroquino, a Xirafa e o Chene, conquistando a medalha de ouro. Argéria, Nigéria e Egito ficaram com as demais medalhas. O ranking olímpico, até o início de 2019, tinha a liderança do Jonathan Horn, da Alemanha, o Ivan Ksibkivezic, da Croácia, e o Guraktas, da Turquia. O Ganges Adé, do Irã, era o quarto colocado. Reparem que o ranking engloba competidores dos 84 quilos e acima de 84 quilos. No final de 2019, o ranking olímpico tinha o Akhtas, da Hungria, da Turquia, na liderança. O Horn, da Alemanha, em segundo lugar. E o Ganges Adé, do Irã, na terceira posição. Em 2020, a liderança do Akhtas, da Turquia, seguido pelo Ganges Adé, do Irã, e do Horn, da Alemanha, e outro iraniano, por chato, na terceira posição. Em 2020, a inclusão da Covid acabou prejudicando todas as disputas. Foram disputadas, ocorreram algumas disputas no Grand Slam. Na categoria 84 quilos, na França, o Mohamed Hamadan, do Egito, derrotou o Araga, do Japão, na final. O Chouwei, de Taipei, e o Akhtas, da Turquia, ficaram com as medalhas de bronze. Na divisão acima de 84 quilos, o Arcanian, Godita Arcanian, da Geórgia, sagrou-se campeão, na frente do Jaquê, da França, do Abazar e do Irã, e o Horn, da Alemanha. E lá nos Emirados Árabes, o Zab Kholap, o Xabi, do Irã, foi campeão à frente do Daniaril Dachev, do Cazaquistão. Outro iraniano, Rodabah Rishi, e o Abde Selen, da França, ficaram com as medalhas de bronze. E na divisão acima de 84 quilos, o Jonathan Horn, da Alemanha, derrotando o Godita Arcanian, da Geórgia, e ficando o Jaquê, da França, e o Hamet, da Arábia Saudita, com as medalhas de bronze. Bem, em 2021, o ranking olímpico, até 20 de 3 de 2021, os que estão marcados de azul são os atletas que já se classificaram para os Jogos Olímpicos. O Hugo Aractaz, da Turquia, liderou na divisão 84 quilos, na frente do Zabé Olá por Chape, e o Sajjad Gangesadé liderou acima de 84 quilos. Por isso que o Gangesadé ficou com a vaga em relação ao Zabé Olá por Chape, porque ele liderou na divisão acima de 84 quilos, enquanto que o Pursabé ficou apenas em segundo lugar nessa divisão. O Jonathan Horn, da Alemanha, foi o terceiro colocado, Kivesic, da Croácia, na quarta posição. Também garantiu vaga, porque ele é o segundo dos 84 quilos. O Akitaz, da Turquia, é o primeiro. O segundo seria o Pursabé, mas como o Sajjad Gangesadé já classificou, a vaga vai para o Ivan Kivesic, que seria o segundo colocado dos 84 quilos. O japonês e o Tararaga, por estar em casa, é o classificado. E já na divisão acima de 84 quilos, o primeiro, o Sajjad Gangesadé, ficou com a liderança à frente do Jonathan Horn, da Alemanha. Então esses atletas em azul, o Akitaz, da Turquia, o Gangesadé, do Irã, o Horn, da Alemanha, o Kivesic, da Croácia e o Araga, do Japão, são os atletas classificados para os Jogos Olímpicos, por enquanto. Restam mais cinco vagas dentro desse ranking para definir os dez competidores dos Jogos Olímpicos. Bem, o resumo aqui do campeonato mundial, que já falamos da vitória do Kivesicadé, do Horn, e a divisão aqui dos países, sete países, ficaram com as oito medalhas dos campeonatos mundiais. E o Sajjad Gangesadé, do Irã, foi o único competidor que conseguiu chegar ao pódio nas duas ocasiões nessa divisão acima de 84 quilos. Já nos 84 quilos, também, o único atleta com duas medalhas acabou sendo, de novo, o iraniano, o Zabiola Purchab, que ficou com as medalhas de bronze em 2016 e 2018. Entretanto, o Rio Turaraga, do Japão, foi o campeão mundial de 2016 e o Ivank Bezic, da Croácia, foi o campeão de 2018. Então, são dois campeões mundiais diferentes e que não conquistaram medalha dentro dos Jogos Olímpicos, dentro dos Jogos Olímpicos, não conquistaram medalha no outro mundial. O Azerbaijão, o Ayran Mamaevi, foi medalhista de prata em 2016 e o Waderi Chobotar, da Ucrânia, ficou com a medalha de prata em 2018. Então, desses países, de novo, aqui também, sete, nada menos do que sete países, dividiram as medalhas, as oito medalhas dos campeonatos mundiais. Bem, no torneio europeu, já no nível europeu, um forte domínio aí do Ivank Bezic, da Croácia, que foi campeão dos Jogos Europeus nessa divisão dos 84 quilos e no campeonato europeu foi medalhista de prata em 2018 e bronze em 2019. Mas o grande destaque acaba sendo, portanto, o turco, o Hugo Raktas, que foi campeão europeu em 2017 e 2019, medalhista de prata nos Jogos Europeus e medalhista de bronze no campeonato europeu de 2018. Então, o Hugo Raktas, da Turquia, sempre aí presente no pódio do continente europeu. Aí aparecem outros competidores, o Michele Martina, da Itália, com o título europeu de 2018 e a medalha de bronze nos Jogos Europeus, o Chobotar, da Ucrânia, apenas com uma medalha de bronze. Então, são atletas que não têm, assim, tanta expressão. O Antônio Sacal, da Bielorússia, prata no campeonato europeu, mas não têm tanta regularidade quanto o Hugo Raktas, da Turquia, e o Ivan Kvesit, da Croácia, e também colocaria aí o italiano, o Michele Martina. Já na divisão acima dos 84 quilos, os quatro títulos do ciclo olímpico, os quatro títulos de nível europeu do ciclo olímpico, acabaram divididos entre quatro países. A Itália, com o Simone Marino, campeão em 2017, o Ivan Klepiti, da Bósnia, campeão em 2018, o Jonathan Horn, da Alemanha, campeão em 2019, e o Azéri, o Asimann Gurbani, campeão dos Jogos Europeus, na divisão acima de 84 quilos. Outros competidores chegando à final, curiosamente, nenhum desses finalistas foi campeão em outro ano, como o Ângelo Kvesit, da Croácia, o Slobodan Bitevich, da Sérvia, o Shaheen Atamov, do Azerbaijão, e o Enes Erkan, da Turquia. Mas, aparecendo aí nas medalhas de bronze, aparece aí o Gogita Arcania, da Geórgia, duas vezes, Bitevich, da Sérvia, também, obteve uma medalha de bronze. Dos campeões europeus, o Jonathan Horn, campeão em 2019, foi bronze nos Jogos Europeus. Há, assim, uma certa diversidade entre os competidores. Não há um atleta nessa divisão, acima de 84 quilos, que realmente domine essa categoria. Agora, no continente asiático, o destaque para o Ryutaro Araga, do Japão, campeão asiático, na divisão 84 quilos, em 2018, campeão dos Jogos Asiáticos, também na mesma categoria, 84 quilos no mesmo ano. E também, destaque aí para o Zabelah Purcheib, do Irã, campeão em 2000, campeão asiático, em 2019. E daí, também, medalha de bronze nos Jogos Asiáticos, em 2018. Falar num destaque dentro desse continente asiático, nessa categoria, também, é um pouco difícil. Creio que o Ryutaro Araga, do Japão, e o Zabelah Purcheib, do Irã, sejam os grandes nomes do continente. E na divisão acima, de 84 quilos, aparece aí o grande Taregui Hamed, da Arábia Saudita, campeão asiático, em 2017 e 2019. E medalhista de bronze, em 2018, e também nos Jogos Asiáticos, em 2018. Então, nessas temporadas, 2017 e 2019, ele foi campeão. E, em 2018, ele acabou com medalha de bronze, tanto nos Jogos Asiáticos, quanto no Campeonato Asiático. Outro destaque, o Sajjad Ghandzadeh, do Irã, foi campeão dos Jogos Asiáticos, em 2018, e medalhista de prata, no Asiático, de 2017, e de bronze, no de 2019. Então, um grande representante do Irã, possui aí os melhores resultados dentro do país. Portanto, no continente asiático, temos esses dois destaques, o Sajjad Ghandzadeh, do Irã, e o Taregui Hamed, da Arábia Saudita. O Japão não aparece aí com um grande nome, não. O Hideyoshi Kagawa conseguiu participar de duas finais dos asiáticos, mas o Ryutaro Araga, realmente deverá ser o representante do Japão. No continente pan-americano, de novo, também, quatro títulos para quatro competidores diferentes. O Fred Valera, da Venezuela único, que participou de duas finais, mas em ambas foi derrotado. Não vejo, assim, um grande destaque. Talvez esse venezuelano Valera seja o maior destaque aí nessa divisão dos 84 quilos. E na divisão acima dos 84 quilos, o Brian Ear, dos Estados Unidos, talvez seja o maior nome, a maior expressão dentro da categoria, duas vezes, campeão dos Jogos Pan-Americanos em 2019, campeão pan-americano em 2018, e medalhista de bronze nos campeonatos pan-americanos em 2017 e 2019. O cubano, o Lázaro Chapman, também é um nome a ser observado, medalha de... campeão pan-americano em 2019, medalha de prata em 2017, bronze em 2018, e também o Daniel Genzinski, do Canadá, campeão pan-americano em 2017, prata nos Jogos Pan-Americanos em 2019, e medalhista em 2018, medalhista de bronze no campeonato pan-americano. O cubano, o canadense e o norte-americano são os melhores da categoria. aqui uma análise, eu devia colocar aqui, 24 do 2, nada, é 20, do 3, de 2021. Aquela lista dos favoritos que eu faço, candidatos à medalha de ouro, temos o Sajjad Kandizadeh, do... do... do Irã, o Jonathan Horn, que já foi campeão mundial, também da Alemanha, o croato Ivank Vezid, também campeão mundial, e o Hiltaro Araga, do Japão, outro, que também já foi campeão mundial. O Sajjad Kandizadeh, também já foi campeão mundial. Lutando por pódio, o turco, o Guraktaz, grande destaque dentro do continente europeu, o Valerite Obotar, da Ucrânia, o Mohamed Hamadam, do Egito, que conseguiu vencer uma prova aí do Grand Prix, o Lutton Way, de Taipé, o Gojita Arcânia, da Geórgia, também bons resultados, dentro da Europa, o Purshabe, do Irã, que não vai, o Purshabe do Irã, deve estar fora, porque a vaga ficou com o Ganges Adé. Arábia Saudita, o Tareg Hamed, duas vezes campeão asiático, o Azimã Gurbani, do Azerbaijão, campeão dos jogos europeus, e o Michele Martini, Martina, da Itália, que também já foi campeão europeu. E na condição de zebra, aí aparece vários atletas, o Antônio Sacal, da Bielorrusia, o Kazak, o da Cheve, um dos franceses, possivelmente o Jaquet, o Brian Ehr, dos Estados Unidos, o Sarco, da Espanha, Gurbani, Azimã Gurbani, Azimã Gurbani, eu já coloquei ali em cima, do Azerbaijão, como candidato a pódio. O Azimã Gurbani, colocado como candidato a pódio. O Lázaro Chapman, de Cuba, Rodrigo Rojas, do Chile, Malovic, de Montenegro, Bitevich, da Sérvia, Sayanda, Jordânia, Mesfir, do Kuwait, e o Ghezinski, do Canadá. E o top 5, aí o Sajad Gangesadé, campeão mundial, dos 84 quilos, em 2016, prata no asiático, acima dos 84 quilos, prata no mundial, em 2018, campeão dos jogos asiáticos, bronze no asiático, em 2019, terceiro no ranking olímpico, e em 2021, segundo no ranking olímpico, grande nome da prova. O alemão Jonathan Horn, campeão mundial, na divisão acima de 84 quilos, em 2018, campeão europeu, em 2019, bronze nos jogos europeus, segundo no ranking olímpico, em 2019, e terceiro no ranking olímpico, em 2021. Outro nome a ser batido, na categoria. Aqui, Ivan Kibesic, da Croácia, campeão, simplesmente, o campeão mundial, dos 84 quilos, em 2018, e prata no campeonato europeu, 2019, bronze no europeu, campeão dos jogos europeus, e quarto no ranking olímpico, em 2021, manteve a posição, também, esse quarto lugar, dentro do ranking olímpico. Já abaixo aqui, o japonês, o Ryutaro Araga, campeão mundial, na divisão 84 quilos, em 2016, campeão asiático, em 2018, também, dos jogos asiáticos, nessa divisão, de 84 quilos, bronze no campeonato asiático, em 2019, e sexto, no ranking olímpico, em 2019, e em 2021, também, sexto no ranking olímpico, nessa divisão, dos 84, aliás, não é a divisão, de 84 quilos, porque, na verdade, é um ranking único, então, apaga aí, os 84 quilos. E o turco, o Hugo Akhtaz, campeão europeu, em 2017, nos 84 quilos, em 2018, conquistou medalha de bronze, no campeonato mundial, no campeonato europeu, em 2019, foi campeão europeu, na divisão, de 84 quilos, prata, nos jogos europeus, na mesma divisão, e liderou o ranking olímpico, em 2019, e também, agora, em 2021. Esses, os grandes competidores, os grandes favoritos, aí, o top 5, dessa prova, de karatê, no comitê, categoria acima, de 75 quilos, Akhtaz, da Turquia, Araga, do Japão, Kivesit, da Croácia, e o alemão Horn, e os Ganges Adé, do Irã. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Souvus, blogs, geografia olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Olitoque 2020, pesquisa olímpica. Muito obrigado, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.